A tormenta, imagina um cenário em que Cuba, o Fidel morreu, Cuba foi fagocitada pela Flórida, passou a ser um território da Flórida, e nessa ilha, que aí era o território da Flórida, a Nova Flórida, seria dominada por milícias, conservadores religiosos. E aí você tem uma história policial em que o detetive Jack Atlanta investiga o desaparecimento de uma jovem, mas esse Jack Atlanta é um homem trans, então tem essa questão da transexualidade e a modificação do corpo através das cirurgias plásticas, isso é uma coisa importante aí nesse cenário. E esse Jack Atlanta, para fazer uma ligação entre as histórias, seria filho daquele baby boomer da primeira história, e os filhos do Jack Atlanta seriam os personagens da terceira e da quarta história, e essa é a linha que liga as quatro histórias. Então tem lá um mercado negro de crianças, isso vai ficar mais claro nas próximas histórias, porque tem uma questão sobre reprodução, sobre sexualidade, sobre masculinidade nesse futuro que o Delano está imaginando, mas ele está escrevendo isso em 1997, no contexto dos anos 90 e tal, então tem algumas coisas interessantes aí também do contexto em que ele está escrevendo. Os anos 90 foram, foi a década em que teve um boom de personagens transexuais nas mídias ficcionais na televisão nos Estados Unidos. É uma coisa reconhecida, esse marco. Agora, claro, a gente está falando disso no contexto dos anos 90, então a maior parte dos atores que interpretaram esses personagens eram ou homens ou mulheres cis. Não haviam atores e atrizes trans para interpretar, não era uma prática do mercado, não se tinha esse conceito de representatividade, existia claramente uma vontade de colocar esse tipo de personagem, de apresentar, de representar esses personagens nas ficções, mas isso ainda não tinha esse conceito que hoje nós temos, que hoje é mais claro. Então é interessante que ele estava bebendo naquele contexto cultural e que, então aqui a gente tem seriados importantes ali, Law & Order, Star Trek, Xena, coisas até que vieram para o Brasil e tal, Ellie McBeal, Mary with Children e tal, todas esses seriados que são seriados que fizeram muito sucesso lá tinham personagens ou em algum momento tiveram nos anos 90. E hoje, por exemplo, essa notícia é de 2019 ou 20, falando como que os atores e atrizes transsexuais estavam reinventando a forma de fazer casting, de escalar para papéis no audiovisual dos Estados Unidos. Então, como o Bruno falou, a distopia tem essa função de também convidar para a ação para que as coisas não confiem o que a distopia está propondo. E aqui a gente vê claramente um desses movimentos em que a luta pela representatividade de minorias tem efeitos positivos. Então, a gente não tem um cenário tão de degradação como o Delano imaginou para determinadas minorias por causa de lutas que imparte essas distopias. Esse foi mais um episódio do Takes do NUPEC. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMES. É no NUPEC. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu!